Olá, amigos e amigas que acompanham Contabilidade TV, tudo bem com vocês? Hoje vamos resolver outra questão de exames de suficiência, só que antes eu peço que vocês cliquem neste botão vermelho onde estou passando o mouse. Clique aqui e inscreva-se em nosso canal no YouTube, pois só assim você vai ficar sempre atualizado com os novos vídeos que são disponibilizados aí pra você. Curta também a nossa página no Facebook, facebook.com.br, dá um like lá. E também, se possível, siga aí no Instagram, instagram.com.br, contabilidade.tv. E, vale a pena conferir. Bom, vamos ser objetivos e diretos ao assunto. Questão 02, primeiro exame de suficiência de 2016. O assunto é folha de pagamento. Vamos lá. 2. O Departamento de Recursos Humanos de uma sociedade empresária apresentou os seguintes dados, extraídos da folha de pagamento de fevereiro de 2016 a ser paga no quinto dia último no mês seguinte. Descrições aqui do lado esquerdo e os valores do lado direito. Por exemplo, o salário base do mês foi de R$ 1.500. Teve ali o INSS, página do empregado, FGTS e o vale-transporte com a parte do empregado. Considerando-se que não havia saldo remanescente nos períodos anteriores e com base nos dados apresentados após lançamentos contábeis pertinentes, o saldo líquido da conta salários a pagar em 29 de fevereiro de 2016 é D. A letra A fala que é R$ 1.335, a B fala que é outra coisa, a C e aí por aí vai. Você vai ter que encontrar a alternativa correta do valor aí do saldo líquido da conta salários a pagar em 29 de fevereiro de 2016. Vou pedir para vocês pausar o vídeo e tentar responder. Daqui a pouco estou de volta para a gente resolver ela aí juntos. E aí pessoal, pausou o vídeo, tentou responder? Bom, para facilitar a resolução eu coloquei aqui do lado esquerdo o enunciado e do lado direito aqui a resolução. Essa questão aqui era muito fácil. Para você descobrir aí o valor do saldo líquido da conta salários a pagar na data de 29 de fevereiro de 2016, bastava você pegar o salário do mês ali de R$ 1.500,00, menos o INSS da parte do empregado, que é R$ 135,00, menos o vale-transporte da parte do empregado de R$ 90,00. Com essa operação simples você ia chegar no valor de R$ 1.275,00. Portanto, a letra C de contabilidade de Corinthians era bem fácil, né? Pegava ali R$ 1.500,00, menos R$ 135,00 do INSS da parte do empregado, e menos R$ 90,00 do vale-transporte da parte do empregado. Ia chegar no valor de R$ 1.275,00, a letra C de Coringão, amanhã aqui em Porto Alegre, Grêmio e Corinthians. Eu vou estar assistindo lá, vou estar torcendo para o Corinthians, claro, na torcida ali visitante. Isso aí, Corinthians amanhã tem que fazer bonito. E então, o que tinha de estranho aqui, de pegadinha? Você poderia talvez acrescentar o FGTS, diminuir o valor de menos R$ 120,00 do FGTS, e aí você iria chegar no valor de R$ 1.155,00, marcando a letra D de dados e se confundindo. O FGTS, minha gente, ele não é descontado do empregado, quem paga é o patrão. Então, nesse caso aqui, a gente vai ter que desconsiderar o FGTS, e considerar apenas o salário base, menos o INSS da parte do empregado, e menos o valor de transporte da parte do empregado, se ele desconta essas partes do empregado, e a dar o saldo líquido a quantos salários a pagar, que é o que o empregado realmente vai receber. O FGTS, ele fica retido ali, e quem paga é o patrão, é os 8% em cima do salário. Então, a gente ia desconsiderar essa questão. Se ficou alguma dúvida, mande um e-mail para contabilidadetv.com Vou ter o maior prazer em responder. Muito obrigado aos 40 mil inscritos do YouTube, a mais de 15 mil curtidas da página do Facebook, e se você tiver interesse também no material de apostilas, questões teóricas, de concurso público e do exame de insuficiência, mande um e-mail também para contabilidadetv.com E aí, você vai receber um catálogo e as instruções para poder comprar o material. contabilidadetv.com Valeu, galera. Até o próximo vídeo.